A Polícia Civil do Estado da Paraíba e o Ministério Público deflagraram uma operação contra fraudes em manutenções de veículos e compra de combustíveis na cidade de Alhandra. Foi hoje de manhã. Nós vamos colocar aqui agora a matéria e atenção. O prefeito de Alhandra falou com a nossa equipe sobre a operação. Daqui a pouquinho vamos ver primeiro a operação, a matéria e depois o prefeito falando. Coloca aí. Uma força-tarefa da Polícia Civil do Estado da Paraíba e do Ministério Público por meio da Delegacia de Combate à Corrupção e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado deflagrou nas primeiras horas desta quinta-feira a operação Fear Fraude, que significa fraudes de combustível, na cidade de Alhandra. Foram decretados quatro ordens judiciais de busca e apreensão, a fim de se agariar novos elementos probatórios que apontam para o desvio de recursos públicos. Fraudes em procedimentos licitatórios, entre outros ilícitos cometidos por grupo criminoso instalado no âmbito da Prefeitura Municipal de Alhandra, no período compreendido entre os anos de 2021 a 2023. Foi uma operação considero que muito positiva. Ela decorre de inquéritos, três inquéritos que foram instaurados ainda em 2021 para apurar a denúncia de que o gestor da pasta da Secretaria de Transportes do município estaria mal empregando recurso público na compra de peças para aparelhar, para consertar veículos já inservíveis. Estima-se que esse prejuízo, esse gasto, apenas nessas compras de peças, gire em torno de 50 mil reais. No curso dessa investigação, surgiu também indícios de que os cartões de abastecimento de carros que já haviam sido descartados continuavam sendo utilizados para abastecer outros veículos, o que não pode, porque carros do município, cada um deles possuem o seu respectivo cartão. No total, foram instaurados três inquéritos policiais para apurar irregularidades sobre as manutenções e abastecimentos dos veículos oficiais da Prefeitura de Alhandra. Sobre os alvos, os mandados cumpridos desta quinta-feira são o chefe de controle do abastecimento do município Kennedy, Ricardo, secretário municipal de transportes Clóvis Ferreira, secretaria de junta de transportes Luiz Lourenço. A sede da secretaria também foi alvo do mandado. Durante as investigações, foram detectados pagamentos referentes à manutenção de veículos que não foram realizadas. Veículos estes que são verdadeiras sucatas, sem uso pela Prefeitura. Detectou-se também registros de abastecimentos de combustíveis para veículos que foram leiloados, ou seja, a Prefeitura vendeu os referidos veículos e continuou a registrar abastecimentos para os mesmos. A operação contou com a participação de 22 integrantes do GAECO, 21 policiais civis, totalizando 43 servidores de segurança envolvidos no cumprimento dos referidos mandados judiciais. O prefeito de Alhandra, Marcelo Rodrigues, falou com a equipe com exclusividade sobre a operação que investiga transporte público naquela cidade. Vamos ver aqui agora. O que eu avalio é que a gente estamos aqui para esclarecer qualquer fato, qualquer caso que seja requisitado de nós. Eu acredito que isso é uma continuidade de uma operação que já teve ano passado, e que a gente vai tomar todas as medidas cabíveis que sejam esclarecidos todos os fatos da nossa gestão. A nossa gestão é uma gestão transparente, que tem êxito, tem crescido a nossa cidade, tem feito com que a cidade de Alhandra progrida, não tenho dúvida, a população de Alhandra sabe disso. O povo conhece Marcelo Rodrigues mais do que ninguém, sou nascido e criado em Alhandra, então assim, todos sabem da minha história. Agora, a operação que nesse momento foi desencadeada pelo Ministério Público, foi em qual secretaria e quais as denúncias que estão sendo atribuídas? Na verdade, ontem eu já tinha feito uma programação para vir aqui para a Rádio Arapuã, dar uma entrevista, falar da grande festa que vai ser realizada em Alhandra, e no caminho eu fui informado que estava havendo essa operação na Secretaria de Transporte, e que iriam visitar a casa do secretário, o adjunto e o chefe de combustível e abastecimento, e eu assim, estou surpreso, porque se for a continuidade daquela operação, todas as documentações que a polícia requisitou da nossa gestão, a gente entregamos e estamos sempre à disposição. Conversei com os agentes da polícia, os delegados, a gente está à disposição para o que for, para esclarecer sobre esse fato. Agora, aguardar a sua assessoria jurídica que já está buscando informações, para que o senhor possa emitir uma nota do que realmente aconteceu? Isso, a gente vai se interar dos fatos e tomar todas as medidas cabíveis que sejam necessárias para que a nossa gestão continue trabalhando, fazendo o melhor pela cidade, e o que a gente quer mesmo é ver a nossa cidade feliz e alegre e progredindo. Então está aí, os dois lados, né? O lado da operação e o lado também do prefeito, da administração pública. Agora, a gente, atenção, tem produção. Bom, produção. Bom, produção.